Chegou o DVD que vai mudar seus conceitos. EG, DVD, imagem e semelhança. A mensagem de Deus com ousadia. Um DVD que vai entrar para a história. EG, DVD, imagem e semelhança. Ao vivo. Mais lançamento MK Music. Ela chegou e encontrou. Ele, um rato mal-nourado. Ela, uma criatura muito esquisita. E com uma risada de arrepiar. Uma dupla muito explosiva e atrapalhada. Que vai tentar de tudo e mais um pouco. Para perturbar as missões dos agentes da central de comando. Tudo isso e muito mais no DVD Aline Barros e Sia Volume 2. Já nas lojas, o lançamento MK Music. É diversão garantida.